Feliz Dia das Mulheres a todas vocês que nos acompanham aqui no BPR, a todas que gostam do nosso trabalho, a todas que não gostam, porque tem aquelas que são forçadas, né, infelizmente, a assistir porque o marido fica assistindo, o namorado fica assistindo, o filho, enfim, tá? Solidariedade pra vocês que tem que assistir esses dois fulerais aqui do BPR Evozão, mas muito obrigado a todas pela audiência e parabéns pelo dia de vocês, tá? Tô na resenha aqui, obviamente, né, até com essa arte do Fernando Henrique, esse post antigo da época que ele jogava no Ceará, mas, cara, assim, tem um grande problema sobre o dia de hoje também, né? Infelizmente, não tem como não passar vergonha depois do Ceará ter terminado o futebol feminino profissional e, inclusive, ter um post de uma jogadora que tem toda a razão em fazer, que é a Bia, falando que não perdoa os diretores pelo que eles fizeram, né? Porque eles fizeram uma atrocidade e, pra eles, não tem o respeito e não tem negócio de desculpas, não. Vou compartilhar isso com vocês, papo sério, né? Infelizmente, o Ceará proporciona esse tipo de coisa. O Ceará que, inclusive, até as 20 horas, que é quando eu tô gravando isso aqui, não postou nada, não vi, pelo menos nas redes sociais, eu tô com o Twitter aberto aqui, não vi nenhum post de Feliz Dia das Mulheres. Enfim, cara, se bem que não tem moral nenhuma, né? Depois de acabar com o futebol feminino profissional, só sobra a vergonha do Ceará. Fez algumas ações lá, a gente viu imagens do Mancini entregando rosas lá na coletiva de mais cedo e tal, mas coisas bem pequenas, né? Que, infelizmente, não representam nada. Principalmente, assim, quando eu falo não representa, porque o Ceará não faz por onde, né? Não faz por onde que a torcedora, que suas torcedoras sejam respeitadas ou se orgulhem de torcer Ceará, principalmente, depois das últimas... Não sei nem que palavra usar, né? Pra gestão João Paulo, assim, cagadas, deve ser o mais breve, o mais brando que eu posso usar pra descrever o que João Paulo tem feito à frente do Ceará, tá? Vamos falar das últimas do Vozão. Eu peço pra você que tá chegando agora deixar o like, compartilhar. Quem puder, seja membro do BPR também. A partir do Pantinho Paidega, você entra lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Beleza? Vamos lá. Vamos embora. Vamos com as últimas do Vozão. E é como eu falei, cara. Embora a gente fique feliz pelo Dia das Mulheres e deseje tudo de bom, o Ceará não se pronunciou e ainda teve uma grande bomba, né? A Bia, que jogava no Ceará, falo jogava porque do nada acabou o futebol feminino, certo? O futebol feminino profissional que tinha um orçamento de um milhão e meio no começo da temporada simplesmente teve que ser cancelado porque o Ceará faz uma péssima gestão quando fala o Ceará presidente João Paulo e aí a Bia, jogadora que acabou sendo prejudicada, fez um post bem forte em relação ao fim do futebol feminino. Uma carta aberta, certo? Vou até botar aqui, me colocar aqui em cima pra ficar maior. Pronto. Ficou melhor assim? Será? Ah, não. Acho que sim, né? Em carta aberta. Em respeito à instituição Ceará e aos torcedores alvinegros, venham me despedir abertamente. Todos sabem o desfecho dessa história e me calar diante disso seria o tanto que desrespeito ao meu trabalho e a toda modalidade. Inadmissível termos passado por tudo isso após nos assegurarem que iria ter o projeto. Fica aqui toda minha indignação com os responsáveis por essa atrocidade. Vocês não têm meu respeito e nem minhas desculpas. E por outro lado fica minha eterna gratidão à enorme instituição do Ceará Esporte em Clube e aos profissionais com quem trabalhei, ao maravilhoso grupo que tínhamos e claro que não poderia faltar a maior torcida do Nordeste. Vocês são fora da curva. Obrigado por todo apoio à nossa equipe. Saio de cabeça erguida e orgulhosa pela trajetória e pelo título estadual conquistado. A nossa melhor resposta foi dentro de campo. Pois é. Elas ainda deram resposta dentro de campo, né? E o que a diretoria proporciona pra elas de volta foi o encerramento do futebol profissional feminino e, cara, qual vai ser a próxima? Qual vai ser a próxima cagada da diretoria? Né? Porque além de ter terminado o futebol feminino, ainda foi na semana do Dia das Mulheres. Tá? Foi agora. Antes de ontem. E hoje, acho que não tem nem como o clube chegar como instituição e chegar nas redes sociais e desejar a Feliz Dia das Mulheres. Acho que não tem nem ninguém com essa coragem lá dentro do Ceará pra vir falar. Até porque não houve nenhum pronunciamento do presidente, né? Houve uma notinha e tal, mas coisa que vai muito aquém do que é a grandeza do Ceará Esporte Clube, tá? A gente lamenta demais, pedimos desculpas, a gente nem faz parte do clube, mas eu peço desculpas, eu sou obrigado, cara. Eu me sinto obrigado a pedir desculpa pelo clube, sabe? As jogadoras aí que foram prejudicadas e as torcedoras e torcedores, enfim, que estão envergonhados assim como eu. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos em frente, cara. Amanhã, conhecido como sábado, tem Ferroviária e Ceará. É no Presidente Vargas. E eu vi esse post aqui lá do... O povo, né? Eu achei bem interessante, tá? Um raio-x aqui até com provável escalação. O jogo vai ser 16h40 no Presidente Vargas. ingressos à venda, R$40,00 inteira, R$20,00 a meia, tá? Só no setor azul que a torcida do Ceará vai ficar. A galera pode comprar na loja Vozão, na sede, né? E também nas lojas do Kennedy e Iguatemi. Beleza? Bom, além disso, a gente também dá o destaque às prováveis escalações. Ferroviário pode vir com 433 de Douglas Dias, Wesley, William Rocha, Geninho, Ibraia Gabriel, Wilke, Lincoln e Tarsísio, Vinícius Alves, Vitinho ou Marcelinho e ele, né? Ciel, Ciel que foi o herói da classificação do Ferroviário no último jogo contra o Iguatu e tá aí confiante pra mais uma partida olho nele, obviamente, né? É um bom time, o time do Ferroviário, tá? Foi se acertando aí ao longo desse começo de ano e tá no melhor momento, né? Tá no melhor momento. A gente precisa ficar de olho no Ferroviário, tá? O Ceará vai aí provavelmente com Richard, Raí Ramos, Ramon Menezes, David Ricardo e Matheus Bahia, Matheus Bahia retornando, né? Não podia jogar contra o Bahia. Richardson ou Lourenço, Guilherme Castilho e Recalde, Facundo Castro, Eric Puga e Ailon, treinador Wagner Mancini. Provável o time do Ceará pode até ter mudança, mas é mais ou menos por aí, certo? E uma coisa interessante, cara, é que eu tô vendo um grande destaque em relação a Eric Puga, né? O Puga que era do Ferroviário ano passado, fez um baita comeste ano, acabou com o Ceará, né? Naquele jogo, acho que foi 3x0 pro Ferroviário. E o Puga é um grande destaque e não é só aqui, tá? O Sofra Scora fez esse post e aí, meu amigo, o Brasil tá sabendo, né? O Puga tá voando sete gols em oito jogos. É absurdo. É absurdo. Uma assistência ainda, 90 minutos pra participar de gol, 29 finalizações, 44 dribles certos, que é muito acima da média, 23 faltas sofridas. O Puga é o cara do Ceará nesta temporada. Então, amanhã é confronto Ciel contra Puga, né? Os dois melhores aí já jogaram juntos no Ferroviário, fizeram uma baita dupla, inclusive, no Ferroviário, mas os dois melhores de cada time. E Ciel, por um lado, Puga pelo outro, são jogadores que podem definir esta partida. E a gente vai estar acompanhando tudo, tá? Diretamente lá dos estúdios BPR, faremos pré-jogo, pós-jogo e tudo mais. Então, se liga com a gente, se você não deixou o like, deixa o like agora, se inscreve aqui no BPR, seja membro também, tem um link na descrição desse vídeo, você pode ser os apoiadores do Bora Porracha Vozão. Tá bom? É isso, bom fim de semana a todos, até amanhã, tamo junto, valeu, Bora Porrachão. Bora pro racha.